Nós vamos falar de solidariedade. Essa semana nós acompanhamos mais uma entrega de cadeira de rodas da promoção da TV Atalaia com a Douglas Med. Uma verdadeira aula de solidariedade e empatia. E dessa vez o Rogério de Mello conheceu outra unidade da Douglas Med. Essa empresa que há 25 anos oferece o melhor em artigos médicos, entre outros destaques. E conferiu a emoção da entrega que aconteceu lá no bairro Santos Dumont. Vamos acompanhar. Uma promoção que é simônimo de solidariedade. A parceria Douglas Med com a TV Atalaia. E o José no Dia esteve mais uma vez acompanhando esse momento de emoção. Nosso ponto de partida foi na Douglas Med na Rua Arauá. Onde conversamos com o empresário Douglas. E ele falou da satisfação da parceria. Essa parceria foi uma conversa que tivemos entre as empresas. E procuramos fazer algo no sentido da filantropia. E aí dentro do portfólio de produtos da Douglas Med entendemos que o produto cadeira de roda é um produto de altíssima necessidade. Para os seus usuários. E que muita gente tem a carência. É um produto que não é tão barato para se adquirir. Então viabilizamos através de parceria. Dessa parceria com a TV Atalaia. Também com o fabricante da cadeira. Para que a gente pudesse proporcionar essa entrega de 13 cadeiras de roda para pessoas que necessitam. Mais além de artigos médicos. A Douglas Med oferece outros produtos. Isso. Essa é uma mudança de conceito que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Com a inserção de novos produtos. Então a Douglas Med é uma loja de saúde. Quando a gente fala em saúde. A gente fala desde a prevenção. Então em atividades esportivas. A gente tem uma linha completa para você fazer seu exercício em casa. Ou até mesmo consultórios de fisioterapia que compram para fazer pilates. E etc. Como também temos outros itens de conforto. Bem-estar. Nós trabalhamos com linhas de travesseiros. Com calçados especiais mais confortáveis. Palmilhas de conforto. Então é uma gama muito grande de produtos para a saúde. E não vincular a Douglas Med somente a produtos para pessoas que estão com alguma enfermidade. E lembrando que todos os cuidados sanitários têm sido tomados na Douglas Med. Que por se qualificar com um serviço essencial. Tem horário normal de funcionamento. Então nossos horários. Nós somos considerados serviços essenciais. Nós vendemos produtos para a saúde. Então nosso horário de funcionamento se mantém como era anteriormente a pandemia. Então nós trabalhamos de 8h às 18h. De segunda a sexta. E aos sábados das 8h30 às 12h30. Tomamos sim todos os cuidados. De distanciamento. De utilizar álcool. De utilização de máscara. Então todo o nosso pessoal está adequado para o atendimento. E a segunda cadeira de rodas será entregue aqui no bairro Santos Dumont, gente. Nesse momento de solidariedade, de amor. O empresário Douglas já está aqui abrindo a mala do carro. Tirando a cadeira de rodas. E aí a gente vai fazer a entrega à dona Helena. E aí está, gente. Gente, ou melhor, aqui está a cadeira de rodas que vai fazer a dona Helena mais feliz nesse momento de solidariedade. Douglas, e por falar em solidariedade, as palavras elas ficam mais sensíveis nesse momento, né? Com certeza. A gente como empresário, como empresa, retribuir à sociedade um pouco do que a sociedade nos dá no dia a dia é muito importante. Essa também é uma das missões e contribuições que a Douglas Med sempre pretende fazer. Sempre fazemos com instituição de caridade e com campanhas como essa. Isso mesmo. Então vamos fazer a entrega da segunda cadeira de rodas desta grande promoção. Vamos fazer a entrega da segunda cadeira de rodas desta grande promoção. Realmente é um momento muito emocionante. A chegada da cadeira de rodas na casa da dona Helena, que há dois anos está acamada por causa de um acidente vascular cerebral. Realmente é um momento muito emocionante. Realmente é um momento muito emocionante. Sua irmã Maria falou sobre a emoção de receber a cadeira de rodas. É muita emoção, não tem palavras. Agradecer primeiramente a Deus, a vocês que ajudaram para me manter uma cadeira confortável. Tanta emoção, alegria e felicidade, porque a felicidade dela é a nossa. E a alegria dela sempre acontece isso, porque eu vejo ela feliz. Eu, primeiramente, agradeço a Deus, a equipe da TV Atalaia, a Douglas Média, que fez essa grande obra, né? Isso aí, para minha irmã Helena. E você, meu filho, Deus abençoe, viu? Que Deus proteja a todos vocês. E a TV Atalaia, né? O empresário Douglas enfatizou o que há de mais bonito na promoção, a solidariedade. Bom, primeiro a gente fica emocionado, o coração acelerado em poder ajudar. Realmente é uma pessoa que tem extrema necessidade da cadeira, né? Como ela falou, são dois anos convivendo com um AVC isquêmico e a necessidade, ela é muito grande para uma cadeira de roda, para poder dar os passeios. Todo mundo merece ter um pouco mais de qualidade de vida, né? E a gente da Douglas Média fica muito feliz em poder proporcionar isso, né? E a gente da Douglas Média fica muito feliz em poder proporcionar isso, né?